Mensagem da Arquidiocese de Belém a toda a população. Cristo é a nossa paz, ano da paz, cultura da paz, cultura do encontro. A igreja tem repetido incansavelmente essas palavras, sonhando com a paz entre pessoas e famílias, a paz social e a paz entre as nações. Entretanto, espalha-se por toda parte uma grande onda de violência que faz o mundo contemplar multidões de refugiados e exilados, pessoas que perderam tudo e são teimosas na esperança, desejosas de encontrar acolhida. Entre nós, a violência da miséria e do desemprego, a escandalosa e violenta desigualdade social. Somos também teimosos na esperança. Bem perto de nossas casas, em nossa grande Belém, estamos assistindo terrificados à luta urbana que se espalha. Alguém precisa pelo menos dizer que os homens e mulheres de boa vontade não concordam com o que acontece. As várias partes envolvidas, criminosos, assassinos, ladrões de um lado, de outra parte os órgãos de segurança que respondem com truculência e violência, contribuindo para que a espiral de insegurança se amplie mais ainda. Diante de Deus, em nome de Deus e do povo, dizemos que basta. Apelamos às autoridades para que empenhem todas as suas forças a fim de que a sociedade tenha mais paz e tranquilidade. Os cidadãos e cidadãs têm direito a conduzir sua vida e seu trabalho em paz. A Arquidiocese de Belém, especialmente através de suas pastorais sociais, coloca-se à disposição para contribuir naquilo que for necessário para a superação do presente clima de agressão, violência, desprezo à vida das pessoas. Todas as nossas paróquias e comunidades, até o domingo, festa de todos os santos, incluam em suas intenções, de todas as missas, a súplica confiante ao Senhor pela paz e a superação da violência. Estamos convictos de que a paz na terra aos homens e mulheres amados por Deus só virá quando o Senhor for glorificado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Esta mensagem é assinada por mim, do Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém e pelo meu bispo auxiliar, Dom Irineu Romã. Deus abençoe a todos. Paz na terra. Paz na terra. Música